No terceiro dia de Mostratec, nós vamos conhecer a principal atração da feira, os robôs e as mentes pensantes por trás das máquinas que encantam os visitantes. Eles são as estrelas da Mostratec. Parecem ter vida própria, se movimentam, emitem sons, empurram objetos. No espaço destinado a eles na FENAC, qualquer estande vira ponto de aglomeração, vira sinônimo de filas. Assim é o dia a dia dos robôs. A palavra robô vem do termo robótica, que resumidamente significa algo construído através de componentes eletrônicos que possa exercer determinado tipo de função. É justamente o que essas máquinas fazem aqui na parte de robótica da Mostratec 2015. Por enquanto, esses robôs que aqui estão exercem atividades simples como jogar uma bola para o alto ou empurrar algum tipo de objeto. Mas os especialistas garantem que aqui está o futuro do mundo, pois em poucos anos, essas máquinas vão realizar funções que antes só poderiam ser feitas por nós. Exatamente. Nós acreditamos que por meio da robótica, a gente consegue desenvolver várias habilidades e competências nesses estudantes. E são estudantes que provavelmente vão para a área de engenharia, nas áreas de exatas, da computação, que são áreas hoje que nós precisamos, sobretudo no Brasil. E como toda estrela, precisam de mimos. São tratados com carinho, com cuidado, recebem proteção, são isolados para não serem importunados. É o caso desse simulador de voo de um Boeing 737. Colocar as mãos no joystick para fazer uma viagem virtual entre Porto Alegre e Caxias, só se estiver habilitado. E habilitado aqui, só os expositores, que em pouco tempo deixarão a máquina para levantar voo em um avião de verdade. Muitas vezes as pessoas passam aqui e não sabem, não entraram numa cabine, num cockpit, não têm acesso, né? Então aqui pode ser o primeiro acesso deles para quem sabe um dia também querer entrar na profissão, entrar na área e é legal, é bacana. E aí 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 E aí